a galera meu bom dia meu boa tarde e boa noite galera eu passando aqui de frente aqui essa estrada né essa pe que é ps-123 galera que liga riacho das almas a vila de trapear então galera passando aqui eu me deparei com essa propriedade onde tem aqui onde era uma casa né casa abandonada é patrimônio abandonado né já há muitos anos né aqui é uma casa né uma casa tá em ruína né aqui tá só restos de paredes em pé tá em ruína galera opa pensei que era uma cobra a galera como é que que era uma pequena casa né galera bom então se você gostar deste vídeo desde já né mete o dedo no botãozinho vermelho te escreve compartilha nas suas redes sociais no teu whatsapp para sim mas continuarmos gravando e trazendo o que este canal mais gosta de trazer né patrimônios histórico casas abandonada aqui galera certamente aqui era um local que criava gado e tem aqui a galera tem aqui uma outra eu não sei o que é não sei se tem marimbondo parece que grava guardava ração ou criava porpa não sei o que é marimbondo tem não deixa de não você gravar por테 vem tentar agora eu vou tentar mostrar por dentro aqui abarindo bom Sinistro né galera Acho que era o lugar que colocava ração Ou era uma salgadeira De curtir o culo, de animal né Tá bom galera, vou sair Que os marimbondos já estão me rodeando Eu sou avisado Com o marimbondo né Outra parte aqui Isso aqui Eu creio que era uma salgadeira De curtir couro de boi né Eles colocam em grande quantidade Salga né Agora Acabou mais isto Porque os custos São muitos né E o retorno são poucos Então vou mostrar aqui Outra dependência aqui Desta Desse local Que me parece sinistro Olha aí galera Aqui um pé de embu Que pena que não tem mais embu né Já passou a safra Acabou a safra do embuzeiro aqui Na nossa região aqui de Riacho das Almas Olha galera E ruína também Fazia muito tempo Que eu tinha vontade Que eu tinha vontade De passar aqui E gravar né Hoje Eu tive a oportunidade Olha galera Aqui era uma casinha né Casinha aqui De um cômodo só né Sem o telhado Sem o telhado Opa linda Cocheira Isso aqui Certamente era um criame de boi Era um engorda de boi Aqui Eu acredito que aqui Não era residência Não morava ninguém não Era só para trabalho mesmo Que aqui está a cocheira galera Aqui ó Grande Não abandono aqui Tudo abandonado A Siriema cantando Galera Dá para ouvir Olha galera Essa localidade aqui ó Isso aqui Dava uma residência né Uma casa Que a estrada Passa logo ali Dava uma casa Muito boa Isso aqui era bem arrumado A calçada Era um engorda Criava esse gado Aqui né Tá bom galera Olha E tem uns pau Da cocheira ainda Fazia tempo galera Que eu tinha desejo De gravar aqui né E hoje Eu tive a oportunidade Nós que gravamos Patrimônios históricos Casas abandonadas Não devemos perder Nenhuma oportunidade Que nós temos né Olha galera Daqui Acredito que vai ficar Na capa Do vídeo Essa foto aqui Vou mostrar mais um pouco Aqui Marimbondo não tem Porque está Sem telhado também Olha galera Tem um resto Piso aqui ó Bem feito né Aqui deveria morar O cidadão Que trabalhava Que cuidava né O vaqueiro por exemplo né Que cuidava aqui Tá bom galerinha Tá bom galerinha Adriano GT Mais um episódio Pra você Gonzaguinha Papuf Meu amigo Cadê o Gonzaguinha Papuf Fiquei sabendo Que hackearam o canal dele Nosso amigo Brasil no asfalto Gratidão viu Por você ter falado Em mim No seu trabalho Nos seus vídeos Galera Vai lá no canalzinho Do Brasil no asfalto Ele é um estradeiro O guerreiro do asfalto Trabalho muito bom Nosso amigo Edivaldo Pescador também Tem umas lives maravilhosas Tem uns trabalhos maravilhosos O nosso amigo Edivaldo né Tem muitos 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 Top 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 Que eu não lembro agora né Mas pra aqueles Que eu não lembro Vai meu abraço também Tá bom galerinha O nosso irmãozinho Irmão Francisco Monetizou agora né Irmão Francisco Ex-morador de rua Vai aqui um abraço Neko Game Eu deixo aqui um abraço Para toda a galera Que me segue Arluce né Toda a minha galerinha Que me segue Que prestigia o meu trabalho Aqui eu deixo um salve Para todos Ok galera Vou mostrar Vou mostrar pelo outro lado Aqui Que era o engorda de boi Eu Eu nunca cheguei perto aqui Mais próximo Para ver Mas olha que maravilha É desse lado E do outro lado Era uma boiada Viu galera Era uma boiada Que Que era gorda Aqui Viu Nesta localidade Vou passar Para o outro lado Para tirar uma foto Para colocar na capa Desse abençoado Trabalho E se você gostou Não esquece Ó Mete o dedão lá No botãozinho vermelho Não vou te cobrar nada É de graça E eu ainda Te visito E deixo aquele like Para você E aquele comentário Para você Galera Aqueles que eu não responder É porque é bastante né Mas na medida do possível Eu responderei a todos Ok Deus o abençoe A todos E até o próximo episódio Deste canal Ivaldo Eduardo Criador de conteúdo Opa Estava esquecendo Vai lá também No Ivaldo Natureza e Resenha Tá bom Até lá Um abraço E vou tirar a foto aqui Para colocar na capa Do vídeo Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos